Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Eu sei que tem gente nova por aqui, então seja bem-vindo ao canal Fernand House. Bom pessoal, aqui vocês já estão ouvindo um barulhinho de água, isso mesmo, estou na minha lavanderia. Nossa terça-feira está linda, maravilhosa, um sol lindo. E eu estou fazendo o que? Separando roupas para lavar. Já tem roupa na máquina e agora estou separando mais algumas roupas, porque eu quero aproveitar muito bem este sol. Esses dias atrás que estava com chuva, muita neblina, foram acumulando roupa, que é o normal. Então, quando sai o sol, a gente aproveita para colocar tudo em dia, as roupas que ficaram acumuladas. Então, gente, eu estou aqui separando minhas camisas para me lavar, né? E vamos seguindo aí, porque esse vlog vai ser mais de rotina. Nós estamos enfrentando uma primavera muito maravilhosa, porque o nosso inverno também, esse ano, não tem o que reclamar, porque foi um inverno diferente, tá? Teve temperaturas, sim, de 3 graus, 4, mas foram, assim, conta-se nos dedos, dias que tiveram essa temperatura. E aí foi um inverno bem light, sabe? Não foi aquele inverno tão rigoroso. Eu estava olhando alguns stories que estão no meu salvo lá no meu Instagram, lá no Destaques, né? Eu deixei salvos de 2022. Gente, estava muito mais frio do que 2023. 2023. Então, assim, é graças a Deus por isso, porque quem me conhece aqui sabe que eu prefiro muito mais a primavera e o verão do que o outono e o inverno, né? E eu vejo também que tem muita gente reclamando do calor intenso nos outros estados, né? No sudeste e nordeste do nosso país. Está tendo um calor, assim, digamos que insuportável. Mas aqui, graças a Deus, por enquanto, estamos ainda, ó, de roupão. Isso significa que o clima está bem fresquinho ainda. Eu estou temendo o verão, mas vamos ver, né? Porque aqui também faz calor, gente. No verão aqui também faz calor. Só que quem vem pra Caxias vai sentir calor já com um clima de 22, 23 graus e vai sentir calor. Isso não é muito comum pra quem mora, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quando eu morava no Rio de Janeiro, 20 graus, 22 graus é o que eu estava usando isso aqui, entendeu? Porque calor lá no Rio, gente, vai e bate 35, é normal lá, 35 graus, né? E chega aos 40, tranquilo. Mas vamos seguindo aí com a nossa rotina. Gente, agora já estou de saída, sim. E uma saída meio rápida, porque o Jonathan, onde a folga dele, ele tem uma consulta agora pras 2h40 lá no centro. E eu já ia mesmo sair, que eu tenho que ver também um termo pro Márcio, que nós vamos ser padrinhos de casamento, né? Acho que já falei aqui, vocês até viram o ensaio lá um pouquinho. Aí eu tenho que ir lá ver se consigo achar o termo da cor, né? Que foi programada pros padrinhos. E o Jonathan tem uma consulta dos padrinhos, só um e meio. Eu estou com medo de um ônibus, gente. Então acho que nós vamos de um ônibus. Bora, então. Bora lá. Se você arrebentar minha bolsa, você vai levar sua mochila. Leva sua mochila, sério. Você botou seu carregador na minha bolsa? Não cabe, Jonathan. Vai estourar tudo. Olha aí. Pessoal, já estou no ônibus, mas... É de calor, eu não vou tirar de aquieta, porque eu não quero carregar, sabe? Quem também é assim, prefere ficar passando calor pra não ter que tirar o casaco. E carregar na mão, mas eu não ando sem o casaco, porque é caixinhas. Se você vai voltar depois das 5 da tarde, certamente vai passar frio. Bom, e estamos no ônibus. Gente, esse ônibus tem duas roletas pra facilitar. Primeira vez, na verdade, que eu ando no ônibus com duas roletas. De repente, nossa cidade já tem, mas é a primeira vez. Que eu ando com duas roletas no ônibus. E hoje eu vou ver quantos graus estão fazendo e já falo pra vocês. Gente, chegando no centro. E o calor, gente, tá 23 graus. E entramos na 18 do Ford. Bom, pessoal, chegamos aqui no centro. Daqui a pouco vamos descer já do ônibus. E tá bem abafado. Só que aqui no centro é sempre mais ventilado um pouquinho. Tu vai ter que ir pra lá também, pro lado das praças do Camelô, onde eu vou. Então, vamos, vamos. Viu, gente? Aqui tá mais fresquinho, graças a Deus. Por quê? Tá bom, vai lá. Eu te ligo. Quando você terminar, me liga. Quando você terminar, me liga. A gente se encontra na sede. Bom, pessoal, eu vou ver um terno pro Márcio, como eu já disse. Mas primeiro eu vou aproveitar que eu estou por aqui, perto do camelódromo. E vou ver se eu acho a película pro meu celular, que ainda eu tô gravando com o antigo. Porque eu não tenho película ainda, entendeu? Não quero me arriscar, né, gente? Usar o celular sem a película de proteção. E ali é o camelódromo. Não sei se vocês já estão vendo. E eu vou atravessar a rua aqui agora. Aqui tem várias lojas de celulares. Pra lá também tem, mas eu vou entrar aqui primeiro. Eu sempre venho aqui, né? Vocês já estão carecas de conhecer esse camelódromo que eu sempre passo por aqui. Bom, pessoal, já terminei. Consegui colocar película. Não achava uma película de jeito nenhum que dava no celular. Mas é porque é um celular que recém foi lançado. Mas eu coloquei aquelas 3D, né? Aquela de hidrogel, que é feita na hora, sabe? Tudo sob medida pro celular. E aqui eu tô esperando o John, que tá aqui na Praça da Bandeira. Que ele também já terminou a parte dele. Graças a Deus ele conseguiu a consulta. E daí ele tá vindo encontrar comigo pra nós dois irmos lá juntos ver o terno pro pai dele. Enquanto isso eu vou entrar nessa lojinha aqui de trás, gente, ó. Achou, pagou, levou. Vou lá ver se tem alguma novidade. Na verdade, eu tenho que comprar uns doces pra levar pras crianças. Vai ter festinha das crianças lá na igreja. E cada pessoa tá doando alguma coisa. E a pessoa comprou alguns doces pra doar pras crianças. Pronto, gente. Já compramos os docinhos das crianças. Vamos ali pegar um sorvete, atravessar de novo o camelódromo. Eu não sei pra botar aqui. E a moça que botou aqui, eu acho. Aí depois vamos lá na loja de terno. Voltão. Eu quero de uva com natão. Não, primeiro deixa eu ver. Primeiro deixa eu ver. Cascão é seis. Não quero sander. Trufadinho. Trufadinho ou sander ou cascão? Trufadinho é sete pesos, Jonathan. Vamos comprar o trufadinho? Tira o cascão. Açaí é bom? Açaí o Jalim pegou esses dias com o rinho. Não é bom? Ih. Acho que podia sentar primeiro pra tomar esse sorvete antes de ir lá na loja. Isso aqui é enorme, né? É. O que você acha? Tá bom? Gente, a gente resolveu parar pra tomar um sorvete. Porque a gente ia chegar na loja e ainda tá tomando sorvete. Não ia dar certo. Chegar tomando sorvete na loja, a gente parou aqui na praça de alimentação do Camelote. Aí depois a gente vai seguir lá pra loja. Gente, resolvemos comer uma empada. Porque o Jonathan não almoçou. E ele tava me perguntando de que que é feita a massa da empada. Eu falei que é massa podre. Ele quase vomitou a empada. É um nome que é massa podre. Muito boa. É porque é feita com trigo e manteiga. Alguns fazem com trigo e gema de ovo e manteiga. Estamos numa praça aqui. Perto do bairro São Pelegrino. No bairro São Pelegrino. Tô olhando, gente. Isso não tá sujo de cocô de pombo. E fomos na loja do Terno. Tem o Terno, sim. Mas a gente quer ver em outras lojas também. Pra ver se tem um tom mais claro. Um pouco. E mais em conta. Até porque Terno não é barato, né, gente? Então é bom a gente pesquisar. E aí estamos descansando aqui um pouquinho. Pesquisando algumas coisas. Pra saber onde a gente vai agora. Qual loja que a gente vai. Essa praça eu não sei o nome dela, gente. Eu sei que é lá em frente à igreja católica. O bairro São Pelegrino aqui. E próximo ao shopping também São Pelegrino. Ó, a igreja tá ali. O shopping é aquele prédio lá de fundo. Ali tá o Márcio e o Jonathan. E aqui estão essas palmeiras lindas. E essa praça. Que quase não fica ninguém nela, gente. É uma praça meio que abandonadinha. Olha a trita. Olha a trita, olha a trita. É uma paraça. A trita. É uma paraça meio que... É uma paraça meio que... É uma paraça meio que... O que é oi, gente? O que é oi? Então, pode pedir cinquenta e seis. Foi. Tem que ser microcidra. Não, não. Não, não, não. Pessoal, agora já cheguei em casa, vou fazer uma janta. Estamos aqui, né? Eu, a Laura, a Laura e eu, fazendo janta. Eu vou fazer um cozidão com todos os tipos de legumes. Batata, cenoura, beterraba, chuchu, abóbora, repolho, espinafre. Mas primeiro nós vamos cozinhar a abóbora, tá? Primeiro eu vou colocar só a abóbora. Por quê? Essa abóbora aqui vai dar o caldo, tá? Ela vai encorpar esse caldo. Vai ficar um caldo grossinho. Então, primeiro a gente vai cozinhar só a abóbora. Depois de cozinhar essa abóbora, bate no descalor, aí bota as outras verduras para cozinhar na pressão. Depois joga o caldo com temperinho. Tudo de bom. É uma comida muito saudável. Bom, pessoal, a abóbora já está cozida. E agora vamos colocar no liquidificador para bater. Enquanto essa Laura está refogando a verdura com o franguinho, né? Refogando o frango primeiro, mas depois pegar a verdura em pedaços grandes para cozinhar. E aqui vai ser o caldo. Vê se possível. PRODUZEC Experience EMONY verdura que eu falei que cortamos tamanho grande, né? Cenoura, chuchu, batata inglesa, batata doce, repolho, aqui uns pimentões, vamos botar também espinafre, vou pegar o espinafre que tá congelado, lembra que a gente pegou um monte de espinafre no envolve? Então, congelamos um monte de saquinho de espinafre. E aqui está a carne, ó, que a Laura já tacou tempero nessa carne, oxe, tá com cheirinho bom isso aqui, hein? Será que vai caber tudo aqui, Laura, verdura? Se não couber, a gente bota duas panelas. E aqui, gente, tá a beterraba que a gente cozinhou separado, porque cozinhamos com a casca, que a Laura falou que tem que cozinhar com a casca pra não perder as vitaminas da beterraba. Olha, gente, como é que tá de espinafre o nosso congelador. Nós estamos ricos de espinafre! Gente do céu! Só que essa aqui, gente, só faz volume, tá? Porque pra dar uma panela boa, assim, cozido bom, a gente tem que usar dois pacotinhos desses, mas como tem muita verdura ali, eu vou usar um pacotinho só. Mas espinafre é tudo de bom, olha. E aqui deu no quintal, gente, como mato, tá? Vocês viram, né? Eu nem mostrei a gente tirando, mas se der no próximo vlog, eu vou mostrar onde eu pego. Nasceu, assim, bem caído no muro e no chão também, no quintal. Olha como é que está ficando isso, minha gente. Agora estamos acrescentando a beterraba. Comi amendoim, ficou na minha garganta. E agora, gente, nós vamos jogar o caldo, né, da abóbora que a gente bateu no liquidificador e vamos deixar dar mais uma fervor. Vamos experimentar, né, se tá bom de sal, se tá bom de tempero. E vamos colocar mais uma pra ferver com o caldo de abóbora. E rendeu, foi muito, né? Quase que essa panela também não dá, Laura. Não deu. Pode botar? Quase que não dá. Meu Deus, será que vai dar? Aí depois eu acho que vai ter que jogar um pouquinho do caldo da panela. É só a gente ir a mexer, né, pra poder incorporar o... Uhum. Joga aquele caldinha um pouquinho aí pra... Vamos ver. Incorporar aqui a verdura aqui. Isso. Olha aí que eu vou colocar tudo aqui. Gente, isso aqui, gente, comendo isso aqui, não precisa nem mais nada, ó. Nem mais nada, sabe? Nem arroz, nem nada, gente. Meu Deus, isso aqui é uma bomba de vitamina. Pensa, espinafre, beterraba, caldo de abóbora, cenoura, chuchu, repolho, frango. Não precisa mais nada aqui, não. Meu Deus. Nem precisa. Eu acho que não vai caber não, né? Já tá soltando o caldo aqui, já. Só acende o fogo aí pra nós. Cadê o... Olha aí. Que eu acho que conforme vai fervendo, vai ajeitando, né? Vai chegando... Mas deu um paralelão, hein? Jogar um pouquinho de pimenta do reino aqui. Meu Deus do céu. Não precisa aquele caldo aqui. É isso aí, viu, gente? A nossa jantinha de hoje. Pessoal, por aqui já é quarta-feira de manhã. Abriu-se um sol agora, depois de muita, muita chuva durante a noite. Choveu muito, gente. Noite toda chovendo. E... É... Antes de encerrar esse vídeo, eu quero aqui agradecer aos inscritos que estão chegando, né? Estão chegando novos inscritos. O Márcio tá... Não faz um quadrado aqui no vídeo, porque... Eu não sabia que ele ia participar, então ele ficou de canto, né? Se eu soubesse que ele ia vir, se tinha arrumado melhor, né? Mas... Não tá dando pra me ver, não tá? Então... Aí... Tá bom. Bom, já que ele tá aqui, eu vou começar por isso, então, que eu já ia falar mesmo, gente. Você ia falar de mim? Não. Já tem alguns dias que uma escrita nossa reconheceu o Márcio. Isabel. Isso, a Isabel. Lá no centro, lá na igreja. Muito querida ela, muito querida, muito simpática. E... Eu tô com a foto, até, que eles tiraram uma foto lá pra me mandar e tal. E eu tô pra colocar aqui, gente, mas é tanta informação essa semana que passou. Eu queria falar sobre a monetização, sobre o celular e acabei esquecendo de postar aqui a foto da Isabel. Vou deixar aqui do lado, ó, a foto que ela tirou com o Márcio. E eu quero mandar pra ela uma foto... Ah, embaixo também vou colocar a foto que ela me mandou depois, pelo WhatsApp dela e do filho dela, que os dois assistem o canal e nos acompanham já há um tempinho. E eu quero aqui deixar um forte abraço pra ela, dizer que também fiquei muito feliz. É... Por ela ter reconhecido o Márcio, por todo o carinho que ela tem com a gente. Ela conversou comigo no WhatsApp e realmente dá pra ver que ela tem um carinho muito grande com a nossa família. Pode falar? Pode falar? Pode. Com licença. Gente, olha, foi uma coisa assim, olha, foi muito legal. Ela me viu na igreja ali, né, eu fui lá pra pegar umas caras e ela fez assim pra mim de longe. Posso falar com o senhor um pouquinho? Aí eu... Comigo? É... Tá, pode. Aí ela se apresentou e no final foi tão emocionante que ela tava com os olhos cheios d'água ali. E ela... Eu posso dar um abraço no senhor? Posso te dar um abraço? Falei, mas claro que pode. Abrecei ela e falou assim, eu amo muito vocês, vocês me ajudaram muito. Não, a criada ali me marcou. Eu tive que sair de perto pra não chorar também. Eu sou forte. Foi emocionado. Eu sou forte, sabe? Eu sou forte, mas... Mas me emocionou. Foi uma coisa muito bonita. É uma coisa de Deus. Ela é muito querida, muito simpática, uma pessoa maravilhosa. Se ela estiver vendo... Oi, dona Isabel. Abração pra senhora. Abração pra senhora. Ela falou pra não precisar chamar ela de senhora. Isabel. Ah, tá. Isabel. Isso. Então, Isabel, é... Todo carinho pra você também. A gente ficou muito feliz de te conhecer. Também quero agradecer, gente, porque tem muitas pessoas novas chegando aqui no canal. Eu vejo isso através, claro, do número de inscritos aqui que tá crescendo, graças a Deus. E também pessoas que estão chegando lá no Instagram através do canal. Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram. Por quê, gente? Porque eu sei que muita gente chega aqui querendo informação. Muitas pessoas que chegam aqui querendo saber sobre Caxias. Saber sobre bairro seguro. Como é que é a cidade. Como é que é a questão de trabalho. Escola. É... Quer saber sobre aluguel. Como é que é e tal. Tem gente que quer saber até sobre racismo. Enfim, são assim... São assuntos muito complexos. São N perguntas. E é mais fácil pra me responder a vocês, interagir com vocês, lá no Instagram. Porque lá eu posso mandar áudio pra vocês, entendeu? É privado. Então me sigam lá no Insta também. Se você tiver mais curiosidade, alguma pergunta pra me fazer, lá eu respondo melhor. E acho com mais facilidade a tua pergunta, ok? No mais, gente, é isso. Ainda estou filmando com o celular antigo, tá? O Note 7. Agora que eu consegui colocar película no celular novo. E eu creio que daqui pra frente agora os vídeos serão com esse celular. Não sei o vídeo que eu vou fazer falando sobre ele que vocês pediram. Eu creio que será o próximo vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho sobre esse celular. Aí depois, no outro vídeo, eu creio que vou começar a filmar com ele. Aí vocês vão perceberem aí as diferenças. Se tem diferença, se não tem diferença. Enfim. O meu foco principal foi mais por causa da memória, gente. Porque o meu celular antigo... 64. 64. A bateria pra carregar é ótima, é excelente. Inclusive, ontem eu estava falando sobre isso. Ele carrega super rápido e demora muito pra descarregar também. Mas como a memória era só 64, já não estava dando mais. Ainda mais pra mim trabalhar, né? Mas eu vou continuar com ele para o meu uso pessoal. E esse aqui só pra trabalho. Gente, muito obrigada a você que assistiu até aqui. O Márcio vai se despedir de vocês agora. Então tá, gente. Prazer estar aí com você. Desculpa. Eu não participar tanto, né? Com vocês aí. Através dos vídeos que a Dona Elina faz. É que eu estou sempre na correria na rua. Hoje eu vim almoçar em casa. E calhou de eu ver ela fazendo vídeo. E vim aqui pra dar uma participação, tá? Mas a gente está pretendendo, pretendendo se organizar. Pra no sábado tirar um tempo pra gente fazer. Continuar, né? Continuar. Dar continuidade, fazer umas lives. Falar alguma coisa aí no canal aí. E o tour também. Tem o tempo que a gente não faz mais tour. E o tour, né? A gente passou por uma dificuldade. Fiquei sem carro nos tempos. Mas agora as coisas estão se encaixando. Breve, breve vai ter mais um tour aí pra vocês aí, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Dona Isabel, se estiver olhando, ouvindo, né? Vendo o vídeo. Um abraço pra você. Dá a Isabel, ficar com Deus aí. Um abraço pra todos. Deus abençoe. Tá, gente. Lembrando que essa cara de sono, essa cara do Márcio, se sobe pequeno, é sono. Porque ele acabou de almoçar. E está naquele horário, né? Ele tirou o custo do almoço. Gente, muito obrigada a vocês que assistiram. Até que eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.